Tem uma história fantástica da Copa de 94 que eu era meio que 16 anos fazia 17 e eu fazia quase que tudo para os jogadores, o Romário era o que mais abusava de mim mandava eu limpar a chuteira dele pegar, buscar café, essas coisas jogador mais experiente com o garoto que está subindo e teve uma vez que eu conto essa história para os meus amigos e é incrível, porque o Romário queria que eu jogasse queria que o ataque fosse eu, ele e o Bebeto e ele chegou para mim, vou dar entrevista vou falar que eu quero que você jogue, você só me acompanha e vai dar tudo certo aí ele deu entrevista e começou aquela semana todo mundo pedindo para que eu jogasse e eu formasse um trio no ataque aí vieram me perguntar e eu falei na minha humildade, com medo de falar não sabia o que dizer eu falei, eu quero jogar, mas quem decide é o Parreira, não quero intrometer uma resposta tranquila diplomática beleza chegou o dia seguinte, veio o Romário chega aí garoto, quero falar contigo vem cá seu moleque, porra, cara tu não quer jogar não, caralho porra, quando eu falo para tu falar que quer jogar é para tu falar que quer jogar não é o treinador, tu tem que falar o que eu falei Deus, porra o assustado não, sim senhor sim senhor para todo mundo desculpe, sim senhor desculpe, sim senhor é o sol então amém é o